Se tem uma coisa que vem sendo discutida já há algumas semanas no Congresso Nacional, além, óbvio, do ajuste fiscal do Levi, é a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Até os partidos aliados, aqueles um que sempre estiveram com o governo, independente do governo, um deles, por exemplo, o PTB, estão caindo fora dessa canoa do PT. É o que diz a presidente nacional do PTB, a Cristiane Brasil, em uma entrevista que ela concedeu pra gente. Você acha que o impeachment da presidente é a solução? Acredito sim. Esse projeto de governo se exauriu e ninguém acredita mais que os governantes atuais têm capacidade de dar soluções pro Brasil. É por isso que nós perdemos o grau de investimento. Eles falaram, ah não, eles estão brincando. Mantar um orçamento pra Câmara de menos 30 bi? Estão brincando com a gente. Então não dá pra esperar março, como a gente tinha combinado com o Levi, pra rebaixar não, tem que ser agora. Quer dizer, isso é uma desgraça pro Brasil, infelizmente, porque isso mostra que nós não somos bons pagadores. Mais uma lorota, mais uma mentira. Então pra mim, realmente, a solução passa por uma renovação desse governo através do impeachment dessa presidente. O PTB sempre foi parceiro do governo do PT e de outros governos. Em que momento o PTB entendeu que já não era mais possível ficar com o governo de hoje? O presidente Roberto Jefferson, quando resolveu dar uma chance ao PT e via bancada, bancada e partidos juntos fazerem parte do projeto de governo, ele foi e quando se deu conta, mais uma vez, fizeram com ele o que fazem com todo mundo, o que eles consideram aliado. Descartam quando podem, humilham, destroem a reputação. É uma prática comum do PT. As pessoas que não acreditam em ninguém, não acreditam nem nelas mesmas, elas não acreditam nos seus aliados. E foi isso que eles demonstraram esse tempo todo. Ao longo desse processo, essa parte da bancada que continuou, porque o partido rompeu, desde o Mensalão. Essa parte da bancada que continuou atrelada ao governo, fazendo suas parcerias com o governo, ela começou a ver também que a recíproca nunca é verdadeira com relação ao PT, com relação aos deputados do PTB. Isso vai causando um descrédito, um desânimo tão grande neles que eu estou recebendo deputados todo dia falando para mim, ó, cansei, não quero mais papo com eles. E eu falo todo dia, vamos sair, vamos para a oposição, porque não dá mais. Não tem como a gente se aliar a uma pessoa que não acredita em ninguém, não acredita nem nela mesma. E não ter projeto, não ter liderança. Os caras, eles não têm mais o que inventar. Não têm nem criatividade. Eles só querem fazer o novo programa do governo, que é o Mais Impostos. Mais médicos, mais impostos. Quanto tempo ainda você imagina que este governo sobrevive? Sinceramente, eu acredito que nas próximas três semanas nós já teremos pelo menos o processo instaurado. Se aconteceu o que nós achamos, que ela tomar realmente um revés no Tribunal de Contas da União e perder, e tiver suas contas reprovadas, eu acredito que aí mais três semanas, um mês, nós teremos aí uma situação de impedimento da presidência. E aí, curtiu a entrevista? Então, inscreva-se no canal Paçoca TV. Acompanhe também o nosso blog, paçoca-com-cebola.com.br e ainda a nossa fanpage. Olha, não esqueça, hein? Inscreva-se no canal.